Fala minha rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma polêmica envolvendo a Eli Santiago e Devinho Novaes Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é minha rapaziada, antes mesmo de ir ao vídeo eu gostaria de deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês Que eu não tenho nada contra a Devinho Novaes, muito menos a Eli Santiago Eu só trouxe esse vídeo porque esse canal é um canal que fala sobre a rocha E a rochadeira, eu me sinto com a obrigação de deixar vocês por dentro de tudo que acontece Então rapaziada, o que está acontecendo é que no último fim de semana A Eli Santiago resolveu expor uma série de conversas Onde segundo ela, Devinho Novaes e um rapaz em que vende selo no Instagram Está devendo dinheiro ao seu pai E essa conversa rolou no site de fofocas e eu resolvi trazer aqui pra vocês Então vamos lá ver um vídeo em que ela deixa essas conversas Se quiser pode falar pra qualquer um, entendeu? Esse filho da puta está achando que o meu trabalho é o que? Já estou com três clientes atrasados que só agora eu vou conseguir adiantar Entendeu? Ele vai e ocupa meu tempo de ativação, eu gasto o pacote de prox Pra esse filho da puta do caralho fazer isso comigo Ele pode esquecer que ele tem uma carreira E logo depois dessas conversas ter rolado nas redes sociais Devinho Novaes entra em seus stories e fala que vai expor uma série de conversas De Eli Santiago nos sites de fofocas Ele deixou um pequeno vídeo, um áudio vazou E eu vou deixar esse áudio aqui pra vocês Vamos lá ver E logo depois, aí ele deixou em seus stories umas conversas Onde segundo ela, Devinho Novaes tinha entrado em contato com ela E tinha falado umas coisas Vamos lá ver essa conversa Depois dessa treta ter rolado nas redes sociais Um site de fofoca veio a público falar que Devinho Novaes Tinha procurado ele pra expor umas conversas de Eli Santiago E ele deixou essa nota aqui E eu vou mostrar essa nota aqui pra vocês Mas antes de eu noto, eu gostaria de pedir pra vocês que não são inscritos no meu canal Que se inscrever, se deixar seu like e ativar suas notificações Porque esse canal é um canal que fala sobre a rocha e a rocha dele Se você quer tá por dentro de tudo que acontece nesses dois gêneros É só se inscrever e ativar as notificações Porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo aqui no canal, beleza? Então vamos lá ao vídeo Ô William, deixa eu te dizer um negócio, nego Ó, a Eli gosta muito de Bob Ela gosta muito de polêmica Eu vou te mandar uns prints aí E tu mesmo vê Pois é rapaziada, é isso aí que rolou E o dono do site de fofoca falou o seguinte Que ele não ia expor as conversas Ele falou que várias pessoas estavam procurando ele Pra expor a conversa de Eli Santiago Querendo derrubar ela E ele não ia ser palco para derrubar ninguém Isso que aconteceu aí Eu espero que vocês tenham entendido E tenham tirado suas conclusões E se vocês tiraram suas conclusões Eu gostaria que vocês comentassem aqui embaixo O que vocês acharam disso tudo Eu vou estar aqui acompanhando com vocês É bom a gente ressaltar também, né gente? Que Devin Novaes Pra mim Ele é um grande cantor Um cara que deu a volta por cima E hoje é um dos grandes cantores de A Rocha E eu particularmente gosto muito das músicas dele Curto demais E assim Eu gostaria mesmo de ouvir a opinião de cada um de vocês O que foi que vocês acharam desse caso? Se a lista certa Se Devin está certa Comenta aqui que eu vou estar acompanhando Beleza? Então muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até aqui E até o próximo vídeo E aí